A meditação como aliada no tratamento ortopédico. Esse é o assunto de hoje no quadro da saúde. Mariana Procópio. Oi gente, quando se fala em saúde, cada vez surgem novos estudos e teorias que confirmam essa conexão do nosso corpo com a nossa mente. Pois o projeto que está em curso agora no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que fica aqui no Rio de Janeiro, mas é referência nacional, de alguma forma comprova, quantifica isso. Pacientes que passaram por cirurgias complexas na área de ortopedia estão fazendo meditação para ajudar na reabilitação e com excelentes resultados. Eles têm reduzido significativamente o uso de analgésico para dor. A gente conversa agora com o responsável por esse projeto, o fisioterapeuta do INTO, Rafael Rezende, a quem eu já agradeço e pergunto como é que funciona esse projeto, Rafael. A meditação acontece em atendimentos em grupo, importante nesse momento de pandemia dizer que todos os cuidados são adotados para esses grupos serem realizados, que nessas meditações são trabalhadas determinadas facetas mesmo da nossa mente, que contribuem para a redução das dores, para o melhor engajamento das pessoas no processo de autocuidado, na motivação das pessoas de seguirem os tratamentos, que muitas vezes é difícil, ocorrem processos como as dores crônicas, como dificuldade de aquisição de funções cotidianas. Então, a meditação entra como uma ferramenta adjuvante para, enfim, agilizar todos esses processos de cuidado e de cura nas pessoas. E quem são esses pacientes? Todos os pacientes passaram por cirurgias no INTO das mais variadas. As ferramentas terapêuticas, como a meditação, são utilizadas para que a recuperação, a reabilitação seja acelerada e, enfim, as dores e a qualidade de vida, as dores sejam reduzidas e a qualidade de vida seja gradualmente estabelecida e qualificada, melhorada. E qual é o efeito disso? Há uma relação, causa e efeito com a meditação? O primeiro efeito que nós observamos, e isso é muito objetivo e direto, é a redução do uso de analgésicos. Os analgésicos, muitos deles têm efeitos muito potentes na dor, mas, claro, como qualquer medicamento, trazem efeitos colaterais. Então, só o fato das pessoas utilizarem menos remédios para conseguirem viver bem é, assim, um efeito muito positivo e direto do tratamento. De que forma que isso acontece? Como é que a meditação atua no nosso corpo? A meditação, ela libera substâncias químicas mesmo, neurotransmissores, neuromoduladores relacionados à sensação de bem-estar. E quando esses agentes, esses neurotransmissores, substâncias, atuam no nosso cérebro, eles vão gradualmente contribuindo para que as percepções físicas sejam também de bem-estar e não de dor. Então, funciona como uma competição mesmo, né? Pelas sinapses do corpo. Rafael, quem estiver nos ouvindo agora, não é paciente do hinto, não passou por cirurgia, mas de alguma forma se identificou, tem algum problema de saúde, sofre com dor crônica, e quer tentar fazer meditação para ver se ajuda. O que deve fazer? Como é que você orienta? Existem alguns aplicativos de meditação, dos mais variados que tem, que podem auxiliar as pessoas nesse processo, principalmente para iniciar. E é importante que as pessoas que estão buscando esse tipo de auxílio, de tratamento, também se identifiquem com as técnicas. Então, pode ser um caminho interessante desbravar alguns aplicativos e, pelo menos, experimentar tendências diferentes de meditação e ver qual é a que traz bons resultados. Rafael Rezende, fisioterapeuta do Hinto, responsável pelo grupo de meditação. Obrigada pela entrevista, obrigada a você pela companhia, lembrando que todo o conteúdo você consegue acessar no nosso canal do YouTube ou no site da Band Rio. Compartilhe, informação é prevenção e é saúde também, para o nosso corpo e para a nossa mente. Tchau, gente!